Gravando mais um surf, papo e flow, caraca, hoje, convidado mais que especial, uma lenda do nosso surf, é uma honra ter ele aqui, faz tempo que eu não te vejo, Pedro, como é que estão as coisas e bem-vindo. Obrigado, Felipe, salve, André. As coisas estão indo muito bem, Felipe, até estava conversando com o André, esse tem sido um inverno incrível aqui em Portugal, muita onda, é o inverno mais quente que eu já passei aqui em Portugal, dos meus quatro invernos aqui, e enfim, a máquina está ligada, não para de dar onda, todo dia tem onda, previsão para o campeonato agora, para a etapa em Peniche e Supertubos é muito boa, e a vida vai muito bem aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha, Pedrão, muito bom te ver, cara, é um prazer falar com você, nós que, a gente acabou tendo uma parceria muito boa nas transmissões da WCL no Brasil, e desde então você decidiu morar em Portugal, caramba, já fazem já quatro anos, voam, hein, cara. É incrível, né, realmente é incrível, a gente olha para trás, eu passei, né, eu digo nós, eu e minha família passamos por muitas coisas, mas sempre de uma forma bem positiva, acho que está sendo uma experiência incrível e, enfim, acho que todo mundo está bem feliz com essa mudança, André. E também saudades das nossas participações nos eventos da WCL, cara, nossas madrugadas adentro e quando a gente não fazia dos próprios pirmos, muitas saudades mesmo. E qual é a diferença principal que você pode falar para a gente sobre a evolução do surf português na atualidade, desde as categorias de base, já que você mora aí já há um bom tempo e pode falar sobre isso, e da diferença hoje em dia para os meninos do Brasil e, numa forma geral, dos profissionais, você que está aí com os olhos na Europa, em Portugal, mas sempre tem surfistas franceses, espanhóis, que estão sempre nessas águas também. O que você pode falar do futuro do surf português? Olha, André e Filipe, o que eu vejo aqui, cara, é o esporte muito organizado, muito organizado mesmo, como o André falou, desde as categorias de base, desde as escolas de surf, existe uma super organização. Portugal está vivendo essa cultura do surf de uma forma muito intensa, mesmo com as pessoas que vêm de fora aqui fazer aulas de surf e aprender a surfar com os garotos, com a garotada que quer ser profissional, está tendo um trabalho muito legal, muito organizado e, como eu posso dizer, com um acompanhamento muito próximo. É normal eu ir para a praia, quer dizer, isso faz parte do dia a dia aqui em Portugal, ver garotos na água treinando, o pessoal fora d'água filmando, depois analisando os vídeos e corrigindo os erros e isso é frequente. Todos os profissionais, sejam, enfim, meninos, homens, mulheres, estão sempre na água com seus técnicos, com seus treinadores e eu vejo que existe esse foco de uma nação querendo produzir campeões. seja treinos dentro d'água, treinos fora d'água, mas toda uma preparação voltada para isso. É um povo altamente dedicado, sabe? Eles são muito focados nos objetivos deles e eu acho que é uma questão de tempo para Portugal explodir, porque além dessa força de vontade, desse empenho deles, aqui tem altas ondas, né? O mar aqui é muito bom, apesar da água gelada, mas tem altas ondas. Tem dias aqui que a gente fica até maluco, tem onda em Portugal inteiro, no Algarve, no Norte, aqui em Lisboa, Peniche, Ericeiro, você não sabe nem para onde vai, é tanta onda boa quebrando no mesmo dia, você tem que escolher um pico e ir para a água, senão você fica dando cabeçada e nem pega onda. Mas eu vejo que aqui existe sim um potencial muito grande para formarem, para produzirem grandes campeões, André. Portugal, para mim, quando eu comecei a ir para Portugal, eu falei, nossa, aqui é um país que não é tão conhecido como lugar para surftrip. Claro, as pessoas que surfam sabem disso, mas as pessoas que são novas no surf, eles não pensam, e até muitas pessoas fora do surf não pensam em Portugal e ligam a surf, mas é um lugar que tem surf, que tem onda em todo lugar, que se está ruim... E para todos os níveis. E para todos os níveis, se está ruim em um lugar, no outro ali pertinho já está bom, o vento aqui bate de um jeito, o vento bate lá do outro jeito, tem muito, muito lugar para surfar, eu fiquei impressionado, o Portugal é um lugar, é como você falou, e a galera aí está começando a ter um suporte mais forte também financeiro, né? Você vê que tem companhia já investindo nisso, com atleta, com criança, é um lugar que com certeza, daqui a alguns anos, já está explodindo muito mais. Sim, existe aqui a Liga Mel, que é o circuito profissional de Portugal, e é super organizado, cinco etapas em picos bem distintos, que quebram melhor naquela época do ano, e super organizado, com patrocinadores, e a Liga Mel, que é uma patrocinadora de uma marca fora do surf, né? Mas que investe muito no surf. Como o Felipe falou, isso é super importante, ter esse apoio das grandes empresas, fora do surf também, apoiando o esporte. Além disso, tem o Mel Bitcam, que é um aplicativo que você consegue ver todas as praias, cara, em tempo real, tem câmeras em todas as praias. Você vê o surf em tudo, no Porto, em Ericeira, em Peniche, no Algarve, é muito legal, a cultura do surf aqui em Portugal está muito forte. Eu falei isso das ondas aqui, todo mundo sabe que as ondas aqui são incríveis, e o clima aqui, se a gente pensar em Europa, é muito favorável também. É mais quente no inverno do que a maioria dos países da Europa, a água é gelada o ano inteiro, isso não tem jeito, mas, de certa forma, para o europeu, é uma condição muito boa. Para nós brasileiros, nem tanto, brasileiro não é acostumado com água gelada, mas, enfim, eu acho que custa nada botar uma roupinha melhor e ir para a água pegar altas ondas. Nossa, demais. Você tem visto algum centro específico de desenvolvimento para o surfista, como já existe na Austrália, como o Gabriel Medina tem em Mares Ias, como o Ítalo está montando, agora nós temos um em Saquarema, que o Raoni, se eu não me engano, está de frente nesse projeto também. Eles estão criando também esses centros de treinamentos ou ainda não? É uma coisa mais particular? Eu, assim, os grandes centros, eu diria que ainda não tem, André. Pelo menos eu não sei, não conheço. Mas o trabalho que é feito com... Como é que eu vou falar? De treinadores com seus alunos, ou da Federação Portuguesa com seus atletas, é muito bom, André. A Federação que seleciona os atletas para que foi coente para o Iza, que acompanha eles em etapas do Mundial. Se o atleta tem destaque, ele vai ter um apoio daqui de Portugal, financeiro, eu digo, para ajudar a viabilizar a viagem, para botar ele lá no time que vai representar Portugal. Existe esse apoio e isso aqui é muito bem feito. Lógico, existem os rankings para definir quem vai e quem não vai, mas é dado muito valor a esse atleta que tem esse potencial para chegar lá. E isso é muito legal mesmo. Não tem tanto dinheiro, eu acho, nas categorias de base, até os atletas tenham um grande destaque. Eu acho que de uma forma geral é assim no mundo inteiro. Mas uma vez que mostra esse potencial de poder chegar lá, aí as coisas melhoram muito. E você mora onde aí em Portugal? Eu moro em São João do Estoril, aqui na área de Cascais. É uma região... Eu adoro porque chega no inverno, é tanta onda, que muitas vezes lugares como Peniche, Ericeira, estão grandes demais, tem muita onda. E aqui, durante essa época do ano, é um lugar que tem várias opções para dias... Quer dizer, em dias muito grandes, aqui tem condições que aturam essas grandes ondulações. Suportam essas grandes ondulações. Falar em grande ondulação, você até já se aventurou em Nazaré, né? Ou não? Fui uma vez. Fui uma vez num dia pequeno. Você foi convidado uma vez? Me convidou. Enfim, não sei que tamanho tinha. Nazaré é sempre grande, para mim estava grande, mas não era nem de perto o que essa galera está pegando hoje em dia, né? Pô, mas aquela onda é muito... O Ítalo está botando para baixo, cara. O Ítalo está aí direto, cara. O Ítalo... Sinistro. Direto. Bruno Santos se arriscou agora também. Bruninho. Eu vi o Bruninho também. Incrível. Lá é caverna demais. Uma barata. E o circuito, Pedro? Sei que você está afastado um pouquinho, mas você chegou a fazer algumas transmissões também aí com televisão de Portugal e tudo mais. Você tem acompanhado o circuito? Quem são os seus favoritos para essa temporada? O que você achou desse novo formato? Olha, eu estou acompanhando direto. Como você falou, eu faço a transmissão para... Fazia para o Fui, eu te vi. Agora quem vai fazer as transmissões da WSL é o Sport TV de Portugal. E eu estou achando esse ano incrível, André e Felipe. O nível do surf feminino, eu nunca vi tão alto. A entrada dessas surfistas havaianas, da Beth Lou, da Gabriela Bryan. Enfim, é impressionante o nível dessas meninas, da Luana Silva, o que elas estão surfando. Luana. É impressionante. A Mola Jones ter vencido em Pipeline também foi um marco para o surf, né, cara? Fora as excelentes condições que nós tivemos, tanto em Pipeline quanto em Sunset, estão fazendo esse ano um ano especial. No masculino também, acho que o nível está lá em cima, né, cara? É impressionante a performance e o nível está tão alto que é difícil. Sempre foi, né? Mas está cada vez mais difícil você apontar um favorito. De repente vai lá um Baron Mami e ganha, podia ter dado um Ethan Ewing, podia ter ganho em Sunset ou Canoa ou não sei. Enfim, está muito bom o circuito mundial, na minha opinião. Lógico que isso é uma combinação de fatores. Um deles é a condição do mar. O mar está bom e onda boa não faltou nessas duas primeiras etapas. Como eu falei no início aí da nossa transmissão, acho que inclusive esse padrão vai ser mantido na etapa de Peniche. Mas estou vendo com bons olhos. Eu fico um pouco assim na dúvida se seria realmente necessário esse corte que vai havendo no meio da temporada. Eu acho que o formato atual é bem legal. Eu não cortaria, eu não reduziria o número de atletas, mas para um estreante que de repente se lesionou numa etapa ou não vai poder participar das cinco primeiras etapas. Então mesmo um estreante que vai participar de todas as etapas, é difícil pegar esse ritmo e já conseguir bons resultados. Mal entrou no circuito, né? Mas enfim, eu acho que deve ter sido... Deve ter sido não. Foi um formato discutido e acabou sendo aceito, né? E o Final Five, o que você achou em Trestles, o último evento do ano passado? O que você achou? O que você tirou de lição daquele evento? Olha, eu... Como espectador, é claro. Houve muita polêmica. Eu, no início, até ir para... Até acontecer e até o Gabriel ter ganho essa etapa de Trestles, eu não era a favor, para dizer a verdade. Mas foi um ano específico. O Gabriel tinha muita vantagem e muito provavelmente depois da etapa do México ou mesmo na penúltima etapa, talvez o Gabriel fosse um campeão por antecipação, porque ele tinha uma pontuação muito alta, muito à frente do segundo colocado. E no final, ele foi lá, venceu e foi o campeão. O Felipe caiu em algumas ondas ali na final, o Felipe Toledo caiu em algumas ondas e acabou que o Gabriel realmente, merecidamente, foi o campeão. Agora, quem pode ser mais prejudicado nesse formato é o campeão, é o líder, né? Porque, ao mesmo tempo, esse líder pode ter uma diferença pequena para os demais competidores, para os seguintes, para o segundo, para quem vai para o Final Five. É, sim. Enfim, vai ser tudo definido ali. Eu gostaria de ver outras etapas recebendo os cinco finalistas, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Um ano já foi em Trestles, outro ano poderia ser em outro lugar. A gente se acostumou muito a ver a decisão sendo em Pipeline, né? Que era sempre aquela onda mais difícil, a onda mais desafiadora, a onda que está mais tempo no circuito mundial. E eu adorava. Mas, ao mesmo tempo, esse ano, eu achei incrível acompanhar essa última etapa em Trestles. Independente de qualquer coisa, de torcida, eu acho que, em termos de produto, caramba, foi uma adrenalina, uma tensão. Ver quem seria o campeão é incrível. Eu acho que, olhando para trás, eu tenho que admitir que foi muito bom mesmo. Isso superou minhas expectativas completamente. É, teve que ser esperado. E esse ano. É, o Kelly. É o Kelly, sem palavra, né? O que ele fez ali em Pipeline. A gente sabe que ele faz isso, né, André? A gente sabe que, e Felipe, a gente sabe que o Kelly ainda é um dos melhores ali. A verdade é essa. E eu acho que ele vai continuar sendo um dos melhores ali até uns 55 anos. Provavelmente. Aquele ano foi o ano dele, o John John perdeu ali para um sétimo início, tomado. Enfim, acabou que ele foi para a final e venceu mesmo, né, cara? Não só o talento dele ali naquela onda, o conhecimento dele, a coragem, né, cara? A gente tem que falar nisso. A coragem dele naquelas ondas, eu acho impressionante. Hoje em dia a gente está muito acostumado com o surf em ondas gigantes e não valoriza tanto a coragem desses atletas em Pipeline, por exemplo. Mas, cara, as ondas estavam de que tamanho ali? Doze pés, quinze pés? Estavam gigantes, né? No mínimo. Bom, foi, sei lá, é frustrador mesmo a coragem e a performance do Kelly. Mais uma vez. Concordo, concordo. Você viu quando ele estava voltando, ele não quis pegar o canal? Ah, inacreditável. Ele voltou por backdoor, na remada. Nossa, ele foi dinamitado no backdoor. Inacreditável, doido, né? Ele voltou na remada. Doido. É doido, ele é doido. É doido da remada. Daquilo ali você vê que é tudo assim, ele está se testando, provando para ele mesmo que consegue, se colocando nas piores situações para ver como é que passa. Isso aí é uma mentalidade completamente diferente, né? Ele foi, aquilo ali ficou muito marcado para mim. Também. Porque uma pessoa de cinquenta anos, no mar desse, tendo que competir e ganhar. E ele está no meio da bateria, ele decide voltar para o outside pelo backdoor, tomando umas três na cabeça. É inacreditável. A gente sabe que o surf progressivo é dificílimo, né? É valorizado porque realmente é muito difícil, né? Os aéreos e tudo mais. Mas esse momento que existem ali em pipeline, que os atletas são obrigados a se colocar ali naquelas situações de dropar no crítico, sem saber se vão conseguir chegar na base, se vão conseguir chegar na base e conseguir velocidade para sair do tubo, para mim ainda é o momento mais difícil do surf. É um momento que a gente vai ver muito agora em super tubo, com os drops atrasados, a onda buraco e os atletas com remada, entrar no limite, entrar no lugar certo, entrar no crítico, conseguir chegar na base e ainda fazer o tubo. Eu acho impressionante. Tem que ter coragem, tem que ter reflexo, tem que ter preparo. E isso o Kelly mostrou muito ali em pipeline, mais uma vez. Eu acho impressionante. A visão que ele tem, mesmo não só o Kelly, né? Sete Muniz fez isso, o Caio Belli deu um show de coragem também, de habilidade naquele campeonato, que eu fiquei impressionado. Acho até que a atuação do Caio ali merece um capítulo à parte. Ali eu acho que ele se colocou entre os melhores, sei lá quantos melhores, 10 melhores, sei lá quantos melhores surfistas em pipeline, sabia? Impressionante. Sem dúvida. A performance dele. O João também teve uma ótima performance, ele deu para ver que ele também respeitou a grandeza do mar, né? É. Gosta. E gosta. Ele saiu do mar ali, teve uma entrevista que ele fez, saiu do mar. Nossa, tá grande. Tu viu o rosto dele, que ele estava realmente impressionado, assim, e aquilo ali meio instigou ele, né, para fazer uma performance boa. Não, é impressionante. Impressionante demais, eu acho que é impressionante, é impressionante. Pedro, Pedro competiu em pipeline, né? Se eu não me engano, você foi nono colocado, perdendo para o Xenidore. Isso foi o que? 94. 95, pô. 95. Então, o Pedro pode falar melhor do que qualquer um e estava grande pra caramba, meu amigo. Estava muito grande, tá? Entendeu? Uma das coisas que eu vi, eu acabei vendo algumas entrevistas, já vou voltar para o Pedro, do Caio, os caras falando, o João, e eles falam, cara, a gente estava apavorado. Os caras estavam com medo. Não pensa que nego chegar lá e... Não, não tem como na TV. Estou nem aí, pode vir que eu vou botar... Não é assim não, os caras, cara. O Caio falando, pô, tinha onda que vinha, eu falava, caraca, eu não vou não. Mas aí, na mesma hora falava, não, eu vou sim, eu vou sim, eu vou, eu vou. Cara, mexe com mental total, porque é uma onda de alto risco. O Pedro pode falar melhor sobre isso. É um pouco essa mistura de sentimentos. É o pavor e, ao mesmo tempo, a oportunidade de você estar lá e pegar aquela onda, que pode ser a onda da sua vida, né? Mas é assustador demais, cara. E você conseguir lidar com esse medo, com essa adrenalina toda e até uma boa performance, cara, em pipeline, é bem difícil mesmo, cara. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade e acho que eu aproveitei bem, fui longe, cara, no campeonato. Por mais que tenha sido o nono lugar, eu considero, pra mim, foi um super resultado, cara. Foi uma superação grande. Mas o nono lugar é super resultado. Foi uma super superação, porque até então, ninguém sabe como é que você vai desempenhar em pipelines. Você cai num crowd em pipelines, que é o que acontece todo dia, e às vezes sobra uma onda pra você, você tem aquela desculpa, aquela o cara tava mais bem posicionado que eu. Ali no campeonato, não, amigo, vem a onda em cima de você, você tá no posicionamento certo, agora eu tenho que ir, não tem desculpa, né? E é a oportunidade que a competição te dá, né? De te colocar nessa situação, né? E acredito que vários surfistas ali, estreantes principalmente, tenham saído dali de pipeline, como outros, como surfistas diferentes. O próprio Samuel Pulpo, que chegou em quinto lugar, naquele mar gigante, bateu o George Smith na estreia dele em um campeonato em pipeline. O que foi isso? Exatamente. Com a pouca experiência que ele tinha, foi incrível. Aquele mar tinha no mínimo 12 pés, pesado. Havaianos. 12 havaianos, exato. 12 havaianos. Realmente foi incrível. Como é que foi esse dia, Pedro, pra você, quando você competiu em pipe? Eu fico muito curioso, assim, o que passa na cabeça da pessoa. Você como, claro, um excelente surfista profissional, com muita experiência, vindo pra pipe, né? Como é que controla o nervosismo, até o medo e saber colocar também a sua experiência ali na hora e fazer um evento bem-sucedido? Ó, a história, vou tentar resolver um pouco, né? A história começa quando eu recebi a ligação do Walhunt, dizendo que tinha uma vaga pra mim, que o pai do Damien Hardman tinha morrido e, enfim, o Damien Hardman teve que voltar pra Austrália pra acompanhar as cerimônias e, enfim, e ele perguntou, você quer ou não? E quando eu dei o yes, o quero, ali já começou a adrenalina. E o campeonato sendo adiado... Mas você pensou duas vezes antes de falar o yes? Cara, pensei uns dois segundos, três segundos e não tive muito o que pensar. Falei o yes. E eu vi, eu vi o campeonato, abriu o período de espera, o Mar estava com boas ondas, seis, oito pés quase todo dia, os caras não faziam no campeonato, falei, caramba, tem algo errado aí, tem alguma bomba realmente vindo aí. E no dia do campeonato não deu outro, mas já mais seu gigante, doze pés, sei lá que tamanho tinha, bem grande. E eu não sei, Filipe, é um misto de, pra mim foi, de adrenalina e de euforia, né? Que a hora que eu entrei na água, na minha primeira bateria, com aquelas ondas enormes, a bateria era Shane Bashing e o Stuart Bedford Brown, na primeira bateria. Sabe, eu fiquei, não, eu tenho que pegar onda, era de... É estranho, o medo meio, não é que ele passa, mas... É uma adrenalina, uma euforia tão grande, você, sei lá, você vai no instinto. E passei essa bateria, assim, sem nenhuma onda muito boa, apesar de tu pega umas ondas grandes, mas sem nenhum tubo muito profundo. E a partir dali, o meu foco foi pegar um tubo. Eu falei, não, eu tenho que pegar um tubo da minha vida nesse campeonato, que eu não sei quando, se isso vai acontecer novamente. E na bateria seguinte não deu outra, no Homem-Homem com Shane Bashing, a primeira onda, eu já fui lá pra trás, pipeline, por mais que seja um line-up apertado, num dia normal, mas numa bateria, você e mais um, tem muito espaço ali, né? Você escolhe o seu posicionamento, você vem de onde você quiser, e já abri a bateria com um nove, sei lá quanto. E ali eu já relaxei. Mas é o que você falou também. Eu, nesse... Em todas as minhas baterias ali em pipeline, nesse campeonato, eu usei tudo que eu tinha. Engraçado isso, porque naquele momento curto das minhas baterias, eu conseguia trazer lembranças de tudo que eu já passei de mais pesado no surf e colocar ali. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tive de experiência, eu usei ali nesse campeonato, sabia? Foi incrível, porque eu precisei daquilo. Eu tinha que ter aquela bagagem pra passar por aquilo que eu passei no meu nível com a minha pouca experiência em pipeline e me ajudou muito, sabia? Foi uma experiência pra mim incrível, talvez uma das melhores em termos de surf e de competição. Que maneiro. Que bacana, cara. E pra quem não conhece o Pedro, cara, você é um cara extremamente calmo, centrado, tranquilo. Imagina, pra você ficar num nível desse de adrenalina, imagina quem é um pouco mais acelerado, como ela fica, né, cara? Entendeu? Porque o negócio é assustador, é um triângulo de 10, 12 pés vindo na sua direção que você vai ter que virar a tua prancha e tomar uma decisão de poucos segundos e se jogar de cabeça pra baixo num tubo que tudo pode acontecer. Inclusive, você pode morrer também. 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 O risco existe radical. Já aconteceu, né? Isso mexe com o psicológico de qualquer competidor. Totalmente. Exato. Exatamente. E uma coisa... Você é a primeira pessoa. E o Caio... O Caio falou exatamente isso que você acabou de relatar. Ele falou que vinha um filme na cabeça dele, da vida dele, acontecendo naqueles 30, 40 minutos, que eram baterias dual hits. Ele falou exatamente o que você acabou de falar, cara. Ele falou, cara, minha cabeça tava a milhão pensando em um monte de coisa. Ao mesmo tempo de medo negativo e aí vinha o positivo. Eu tenho que botar, nossa, é o pipe da vida. Eu tenho que ir. Eu vou. Mas ao mesmo tempo, o cara tava com adrenalina gigante. E o João também, cara. O João também. Também. Aí você pensa, você vê os caras detonando e fala, aí, os caras não tão com medo não. O quê? Tava todo mundo com medo, cara. Todo mundo com medo. Mas você... O grande desafio da vida de um competidor, de uma pessoa, é justamente você não deixar o medo te dominar. Você sabe que o medo existe, que o perigo existe. Porém, você tem que ter o autocontrole suficiente pra que você possa andar pra frente e não pra trás, né? Porque quando o medo te domina, ele vira pavor. E aí, amigo, você pode morrer. Porque um cara apavorado morre em meio metro de água. Essa é a grande verdade. Então, você tem que ter esse autocontrole. É o que você acabou de falar, que eu achei muito interessante. Você usou o conhecimento de uma vida inteira competitiva, de uma vida inteira dentro da água, pra usar naqueles 30 minutos ali, naquelas baterias, pra você se segurar mentalmente, e fisicamente também. É incrível, né? Isso aqui é o maior barato, cara. É, acho que é meio que... Isso aqui é o maior barato. Um instinto até de sobrevivência, né, cara? De sobrevivência. É isso. É o instinto. Tinha sido um ano muito especial pra mim, porque antes de eu ter ido pra competir nesse Pipeline, eu tinha ido pra Grajagã, e tinha ido também... Eu participei daquela etapa do CT que teve em Grajagã, na primeira edição, né? Que o Kelly ganhou. Eu lembro que o Kelly ganhou. E também tinha feito uma expedição muito legal pra o oeste da Austrália, pra aquelas ondas do deserto da Austrália, na Aralu, e... Enfim, isso... Tava muito fresco, né? Te deu base. Tinha sido um ano que eu fiz ondas boas, e já me deu uma base a mais pra chegar em Pipeline. É, eu lembro bem dessa trip aí. Você com a Hadley, Ricardo Tatuí, Guilherme Gross, eu acho que o Raul do Guilherme foi pra algumas também. Eu tinha... Saiu a fita cassete, pra você ver como a gente vai envelhecendo, mas a memória fica aqui. Saiu uma fitinha cassete dessa surf trip na revista Fluir, meu amigo. Eu tinha essa fita guardada. Depois vocês foram pras Maldivas com o Xenidore, se eu não me engano, também, que tava no time na época. É... Aqui é a memória do garoto aqui que não para, meu amigo. Cara, eu amava essa fita, cara. Cassete eu botava, Pedro Miller pegando cada tubo em chupo, sem a mão, mó estilão. Ah, garoto bom. Acho que eu não lembro não, meu amigo. Eu sei, eu sei. Pra quem não conhece essa lenda que está aqui com a gente, é campeão brasileiro em 89, carioca foi em 95? Isso aí. É, campeão... Eu tava na praia, eu tava na praia, competi nesse evento. Limão Brama, acho que se bobear foi o último ano do Limão Brama, se eu não me engano. Talvez, Gabriel. Acho que sim, é isso aí, é isso aí. Talvez, é isso aí. É, aquela memória do rapaz aqui, ó, vindo lá atrás, puxando o HD, o HD mental. É, eu lembro você, com a sua filhinha, com a Júlia, cara, pequenininha ainda ali, com você na praia, com a sua mãe, eu lembro da sua mãe também. Então, cara, esse é uma lenda, um dos caras, de uma das pessoas que eu conheci, assim, que eu tenho o maior carinho, maior admiração, quando eu era atleta, seguia muito você, porque era um cara sensato na sua, lembro muito de você, eu, moleque, você com a Júlia, pequenininha, com a sua mãe no postinho também, com altas ondas, lembro disso tudo. Mas o Pedro, cara, foi um grande campeão, um exemplo, dentro e fora da água. Pra você que não conhece o Pedro Miriam, vai no YouTube, dá um search, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da vida dele. e é uma lenda, assim como o Fábio Gouveia, o Teco Padarates, o Vitor Ribas, entre outros. Mas é um cara que deixou um legado muito positivo e muito bonito dentro e fora da água e pode ter certeza que é um grande prazer recebê-lo aqui com a gente. Valeu, André, valeu mesmo, cara. Obrigado, obrigado por todos esses elogios, cara. A gente viveu, nós somos de gerações diferentes, mas a gente viveu uma fase do surf que nós não éramos vistos como atleta, né? A verdade é essa. E eu acho que, desde sempre, o meu grande objetivo, uma vez que eu tinha escolhido o surf como profissão, eu queria ser um campeão e eu queria viver do surf competitivo, do surf competição, eu sempre tentei passar essa imagem de um atleta, alguém que se esforçasse, alguém que fizesse de tudo pra ter um bom resultado, alguém que... Não sei, que tivesse o surf como trabalho mesmo, sabe? De acordar cedo ir pra praia, enfim, e voltar, e se alimentar, e descansar, e treinar, e malhar, e ir pro ginásio. E... Porque era uma imagem ruim que nós tínhamos, eu gostaria, eu sempre quis ter grandes patrocinadores, empresas de surf, empresas fora do surf, e eu... É lógico, né? Se eu quiser ter uma empresa dessa junto comigo, me apoiando, eu tenho que saber representar essa marca, né? E eu acho que eu foquei muito nisso, eu acho que essa tenha sido também uma boa contribuição minha pro esporte, e hoje em dia não tenha sido eu o responsável por isso, mas hoje em dia a gente vê que não tem espaço pra competidores que não sejam atletas, né? A gente vê aí um... Acabou, não tem. Grandes exemplos, o Ítalo, o Frederico Moraes aqui em Portugal, a vida dos caras é essa, é surfar, é se alimentar bem, é descansar, é ir pro ginásio, fazer exercício, treinar, Gabriel Medina, todos eles, Mick Fennig, enfim, o Tom Carroll lá atrás já fez muito, já seguiu esse caminho e eu acho que é esse o caminho, não existe outro caminho, é por isso que a gente tem visto de uma hora pra outra o surf desse pulo de nível, como o nível dos atletas, homens e mulheres, subiu de uma forma que eu não esperava ver o esporte desse nível que a gente está vendo hoje em dia. A gente teve pipeline, foi um show de surf, a gente teve sunset que até há pouco tempo não era uma onda de alta performance e os caras quebraram em sunset. É verdade. Sunset pesado, dando rasgada, tentando manobras, junções em sessões pesadíssimas da onda, aquele reentre do Conor O'Leary ali no inside sunset, ou mesmo uma batida do Caio embaixo do leap no outside. Os atletas estão tendo grandes performances em qualquer condição e isso eu acho incrível. é um desafio, a gente já tinha visto isso, os atletas finalizando ondas ali em Margaret River no main break em cima da pedra ou mesmo mudando o aéreo em Jeffrey's Bay ali na sessão seca da onda. É realmente impressionante o nível que o surf profissional atingiu. Verdade. E o nível de dedicação também, como você falou, os atletas hoje em dia, até a gente conversando agora a gente não fala só os surfistas, a gente sempre fala os atletas, porque agora eles são realmente uns atletas completos, eles sempre foram, mas agora no olhar de todo mundo, agora são os atletas completos, alimentação, treinamento, descanso, treinamento físico, treinamento mental, muitos têm terapia esportiva, e você vê isso, as pessoas que não têm tudo isso completo, fica para trás, dá para ver, porque o nível agora está muito elevado. Incrível. É aquela mistura de talento com dedicação, né? Eu acho que sim. Demais. Demais. Fora isso, o equipamento também que não para de evoluir, são pequenos ajustes, mas em constante evolução, materiais diferentes, quilhas diferentes, enfim. A gente está vivendo uma fase do surfing muito boa, eu acho. Eu como continuo sendo fã do esporte, adoro acompanhar, adoro assistir, não podia estar melhor. E em cima de tudo isso que nós estamos falando, eu vi uma entrevista alguns dias atrás, parece que o Teco Padarates agora foi nomeado o presidente da CBSurf, e parece que ele vai fazer um trabalho, vai fazer um trabalho em conjunto com a WSL, Brasil. E nessa entrevista que eu acabei acompanhando dele, ele falou uma coisa também que tem tudo a ver com tudo que a gente tem falado durante esse episódio, que ele vai lutar, ele é claro, ele deixa bem claro que é uma coisa que não vai ser fácil, mas ele vai lutar com todas as forças que ele tem dentro, né, da CBSurf junto com o WSL Brasil, para que o surfista tenha a carteira assinada. nós somos, nós não, porque eu sou ex-atleta como o Pedro, mas eles são atletas, eles têm que serem reconhecidos pelo que eles estão fazendo, entendeu, como uma profissão, como qualquer outra. Então, tudo isso tem a ver com o que o Pedro acabou de falar, com esse profissionalismo que o surf está tomando não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu acho que o próximo passo provavelmente vai ser um surfista quando for fechar com o seu patrocinador, ter uma carteira assinada com todos os seus direitos que nada mais justo. Eu acho que seria muito bom, André. A gente sabe que o atleta tem essa fase da transição, né, quando ele deixa de ser um competidor, quando ele deixa de viver do esporte, de receber dinheiro de patrocinadores, enfim, é uma transição muito difícil, você passou por isso, eu acho que passou até bem, né, André? Já começou a trabalhar como comentarista, hoje em dia treinador e tal, mas é uma fase muito difícil, eu já até, eu vi um programa que fala de ex-atletas profissionais em geral, não só do surf. E uma das coisas que me marcou mais nesse programa é que um dos atletas, eu não me lembro de que modalidade, falou que o atleta profissional, ele morre duas vezes. Ele, assim como todos nós, ele tem a morte natural, mas ele morre também quando ele deixa de ser um atleta profissional. porque é mesmo, ou você foi aquele cara super bem sucedido que fez, juntou dinheiro, enfim, começou já um negócio paralelo, ou então, amigo, você começa do zero e começar do zero sem ter tido um estudo ou, sei lá, é começar do zero mesmo e isso é difícil e isso que o André falou, isso que o Teco quer implantar, vai ser importantíssimo, vai ser muito importante para ajudar esse pós-carreira de vários atletas, né? Pedro, quando você acabou de falar de uma coisa, pode falar, pode falar, sem dúvida, ele acabou de falar uma coisa, mas isso é uma história que aconteceu também, ele usou o meu exemplo, mas o Pedro passou por isso e eu lembro muito bem quando você me chamou para ser o seu primeiro instrutor na escolinha do posto 2, do lado do postinho, e ali foi uma transição sua da carreira, você ainda competia, mas já estava fazendo a transição e a escolinha não vingou, eu acho que passou, sei lá, 6, 8 meses e as coisas, deve ter muita gente que nem conhece essa história, eu conheço porque você me convidou para ser o seu instrutor ali e como eu era competidor, eu adoraria até trabalhar com você, mas como eu viajava e competia, não daria para fazer as duas coisas, mas eu lembro que as coisas ali não vingaram, você ficou ali algum tempo e a escolinha não rendeu, não rendeu, não rendeu, você deu uma travada, deu uma sumida e aí se eu não me engano talvez alguns meses atrás ou um ano depois você abriu no meio da barra onde você tem o seu lugar até hoje e é um ponto super importante para você no Beton e aí você fez realmente o seu negócio andou, prosperou e foi muito legal, mas eu tenho certeza que nesse momento da sua vida também foi muito complicado. Foi complicado demais, André, foi complicado demais porque assim, não é que não é mais é, você se acostuma com aquele ritmo de vida, com aquela, não vou dizer que você se acomoda, mas você sabe que se você tiver bons resultados ou enfim, se você tiver uma imagem legal ou se você tiver, não era assim na minha época, eu não tinha essa história de mídia, de mídia social e tudo mais, mas enfim, eu deixei de ter bons resultados com frequência, com a frequência que eu já tive, de uma hora para a outra no mesmo ano eu perdi, vamos dizer que eu tivesse cinco, seis patrocinadores eu perdi todos, zerou, um dia para o outro zerou, eu tive que me reinventar ali, comecei a dar aula como você falou, tive essa primeira experiência com escola de surf não me saí muito bem porque assim como tudo na vida ou a gente faz ou a gente não faz e ali eu ainda estava super dividido entre competição e escola de surf eu não queria ainda largar a competição e eu aprendi isso ou eu faço ou eu não faço voltei a competir e tal durante um tempo tentando levar a escola em paralelo mas não deu certo mas quando eu voltei com força total para a escola de surf no meio da barra e falei não, agora isso é o que eu vou fazer e aí as coisas andaram a coisa andou eu me dediquei como me dediquei a minha carreira inteira como surfista profissional até mais porque a gente sabe escola de surf dá trabalho e aí realmente eu comecei a colher os frutos a coisa andou maravilha você merece você é merecedor demais demais não, e teve os anos bons também narrador narrador da WSL né nossa foi ali que eu tive o prazer de te conhecer teve várias viagens nossas aí foi um tempo divertido né um tempo gostoso de coisas novas né ainda mais você você viajava para competir agora viajando para narrar também como é que foi essa transição foi incrível Felipe olha foi incrível um porque eu já estava nessa como trabalhando na minha escola há muito tempo e desde que eu parei de competir até eu ser chamado para trabalhar na WSL acho que meu primeiro ano foi no ano que o Mineiro ganhou em 2015 em 2015 2016 2017 eu voltar esse foi meu primeiro ano também na WSL eu voltar para o circuito mundial como você falou dessa vez como comentarista né e e ver o Brasil numa outra posição cara para mim foi um presente divino assim quando me lembro se foi o Mano Ziu que me chamou acho que foi o Mano Ziu sim sim foi o Mano Ziu foi Mano quando eu recebi esse convite eu caramba não estou acreditando e eu voltei a todas as etapas que eu participei assim é não que eu nunca fui CT integral participei de algumas etapas do CT como convidado ou para porque eu estava bem próximo da da dos classificados mas estar ali de volta ver os brasileiros disputando o título mundial ver o Mineiro ganhando um título mundial para mim foi inacreditável foi foi realmente mais um filme eu eu esperava que não fosse acontecer tão cedo isso André e Felipe de ver os brasileiros tendo esse sucesso todo que eles estão tendo é tão rápido eu não sei eu não esperava realmente claro que o Gabriel é um super talento e ia acontecer né com o nível com o talento do Gabriel eu acho que não ia demorar muito tempo mas mesmo assim o Gabriel sendo um cara tão talentoso como ele é mas ele ter a performance e o nível de performance que ele teve nas ondas mais desafiadoras do planeta feed de Tia Rupo e Pai Pilar isso aí não é possível e depois o Mineiro repetindo a dose se superando nos pontos fracos do surf dele dando um show de surf ganhando mais um título eu realmente fiquei impressionado eu falo esses caras são realmente heróis né o que eles conseguiram ali sei lá até hoje eu não tenho palavras para descrever o que essa geração de brasileiros tem feito vem fazendo no circuito mundial é impressionante verdade e é um puxando o outro tu vê que um vai bem aí o outro na próxima vai também aí vai meio que um inspira o outro ali dá para ver que tem essa conexão entre os brasileiros que todo mundo está ali ajudando um ou outro numa competição boa que negócio entrou na água é competidor mas fora é amigo e também tem aquela aquela coisa de um puxar o outro de ó eu fui bem agora o próximo tem que ser você mais ou menos isso em termos de competição sim é muito bom ver isso cada um tem uns que são mais completos outros que dão show de surf em várias outras condições o time em si é muito forte né cara o Felipe Gabriel parece um time né são impressionantes mas claro que de forma alguma sem desmerecer os demais como a gente já falou bastante o Caio Bell é um monstro do surf as ondas quando as ondas estão boas quando as ondas estão melhores é quando o Caio também mostra o melhor do surf dele o João Chumbinho acho que vai ser também importantíssimo para o time brasileiro principalmente nesse tipo de condição onda pesada onda tubular Samuel Pupo também a gente sabe do talento dele é mais um que vai dar muito trabalho já teve boas apresentações tanto em Sunset quanto em Pipe é muito bom ver isso é muito bom e eu vou te falar eu nem sei de onde vem tanto talento sabia a gente nem sempre tem as melhores zonas para treinar os melhores apoios mas é como você falou parece que eles não sei um puxa o outro o Gabriel o Ítalo e Mineiro por terem ganho seus títulos mostraram para os demais que eles também podem ter bons resultados quem sabe também brigar por título está sendo muito legal mesmo ver essa geração aí disputando o título do Mundial ver o a grande potência que o Brasil se tornou no circuito mundial concordo ainda tem o Iago que está machucado e que para mim vai entrar nessa lista também em breve não desculpa eu não falei todos mas estão todos ali cara são todos de parabéns porque são realmente todos excelentes atletas cara é impressionante mesmo demais demais Pedrão obrigado aí pela participação sua cara é uma honra ter você como convidado a gente já teve bons momentos aí no tour quando você estava de comentarista eu trabalhando claro muito bom te rever vamos manter contato com certeza vamos ter você de novo aqui em algum momento aproveita as ondas aí em Portugal que agora está bombando né e pô vamos continuar falando estava com saudade de falar com você muito obrigado pela participação é uma honra é uma honra ter você aqui valeu Felipe eu que agradeço cara estava com saudade de vocês também o convite de vocês vai ser sempre aceito cara prazerzão estar aí com vocês espero sim que a gente possa estar junto mais vezes quem sabe não só online mas a gente possa se ver presencialmente numa etapa dessas eu vou estar aqui em Portugal vou lá ver a etapa de peniche de perto eu sei que o mar vai estar bom que vai ter show de surf mais uma vez mas super feliz de ter batido esse papo com vocês André e Felipe grande abraço galera foi uma honra e um prazer um beijo muito grande toda a sua família e em breve se Deus quiser estaremos aí valeu Felipe valeu André abração galera Tchau Tchau